O último indicador do fluxo de caixa que a gente pode tirar é o ICD. Isso significa o quê? Significa fluxo de caixa operacional sobre dividendos. Para quem gosta de receber dividendos e saber se a empresa está bem, né? É bom entender esse indicador. Bom, tá bom, o que significa? Se em 2011 para 2012, o fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro que a empresa gera do seu negócio, cobre duas vezes o dividendo e sobe para três vezes, é muito bom. Agora vamos supor que aqui fosse em um e aqui foi para zero. Mas a empresa continua pagando dividendos. A pergunta que se deve fazer é, então onde ela está arrumando dinheiro para poder pagar dividendos? Dívida? Dívida não é bom. E essa é a pergunta que eu quero que você faça. Minha dica, como sempre, é para você ficar esperto, se perguntar o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você fique mais esperto, se inscrever aí no meu canal no YouTube, fique esperto, e muito obrigado, né?